Olá, meu bem! Tá procurando uma sobremesa delicinha para o final de semana? Chegou na hora certa! Vou te ensinar essa sobremesa super cremosa que leva apenas 3 ingredientes e você vai fazer rapidinho. Agora vem comigo conferir essa sobremesa gostosinha! Bora começar essa receitinha colocando numa panela 400 ml de leite integral junto com 3 colheres de sopa de amido de milho. Aí a gente já dá aquela mexidinha para ir dissolvendo o amido de milho. Já posso colocar 150 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo. Esse eu estou fazendo com meio amargo, tá? E levar para o fogão. Em fogo baixo, vamos mexer sempre até começar a ferver. Eu vou mexer aqui e vou falar para vocês exatamente o tempo que levou até ficar no ponto correto. Enquanto isso, já se inscreve no nosso canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhuma das nossas receitas gostosinhas. Com 5 minutos, ele já começa a ferver e a mudar a consistência. Olha que consistência bonita, aveludada. Aí eu conto mais 2 minutinhos só para deixar o amido de milho ficar bem cozidinho e já desligo o fogo. Vai sempre mexendo no fundo da panela para não queimar. Eu escolhi uma forma de 10 cm de diâmetro para colocar a nossa sobremesa. Untei com um pouco de óleo, só para ajudar na hora de desenformar. Mas você também pode montar em forma individual ou num refratário, tá? Agora é só levar para a geladeira até firmar. Depois de uma hora e meia na geladeira, nossa sobremesa está pronta. Olha, geladinha e ó, bem firminha. Agora eu vou dar uma decorada com um pouco de chocolate em pó, só para dar um charme, tá? Isso aqui é opcional. E a criançada gosta aqui em casa quando coloca granulado ou essas mini bolinhas. E fica com visual bonito, né? Então aqui são algumas ideias para você deixar a sua sobremesa mais apetitosa. Chegou a hora de conferir a cremosidade dessa delícia. Olha só, ó, olha a textura. Agora de pertinho, só para você. Olha só, desfilando aí na sua telinha, muita cremosidade, bem deliciosa. Um beijo, meu bem, se cuida. Até a próxima receita.